E aí galera, tudo certo? Pessoal, hoje eu vou trazer pra vocês a minha análise do trailer do GTA VI, né? A gente vai pegar todos os takes do trailer que a Rockstar lançou e analisar eles de forma completa e cada take de forma separada. E eu vou comentar isso, né galera, de alguém que gosta muito de GTA, que fala bastante de GTA, vários detalhes que me chamaram a atenção e detalhes que eu gostaria de comentar junto com vocês. Eu sei que muita gente já analisou esse trailer de todas as formas possíveis, né galera? Eu acho que muita gente já destrinchou esse trailer de uma forma absurda, mas eu imagino que ainda assim muitas pessoas gostariam de ver o meu ponto de vista sobre os detalhes do trailer. E só algumas ressalvas, tá galera? Eu vou focar nas coisas que eu achei mais interessante de comentar em cada take do trailer, tá? Eu não vou focar tanto, por exemplo, no modelo dos carros certinho, né? Qual modelo de carro pode ser. Eu vou comentar alguns, claro, né? Os mais óbvios, mas eu acho que muita gente já fez isso muito bem. Bom, espero que vocês gostem, tá galera? E vamos lá! Bom, o trailer abre com esse take lindíssimo, né galera? Com uma ponte passando vários carros. E como eu já comentei em vídeos anteriores, o que mais me chama a atenção aqui é o fog, né? Que simplesmente tá um absurdo. Uma coisa que eu notei, olhando depois isso daqui, que eu não tinha notado nas primeiras vezes que eu vi o trailer, porque eu vi esse trailer várias vezes, né? É que tem uma torre gigante ali no meio. Eu honestamente não sei que tipo de torre é essa, mas parece meio que uma torre de antena. Alguns gringos estavam comentando que era uma parada de pular de base jump, eu honestamente não sei. Uma coisa que um inscrito tinha notado lá no grupo Segredo Gigatônico é que tem vários pássaros que pousaram ali no filme. Um detalhe muito interessante e bem sutil, que eu imagino que vai passar despercebido pra muita gente. De novo, o que mais chama atenção pra mim nesse take são as nuvens, né? Vocês conseguem perceber que há vários tipos de nuvens, o que dá... A entender que a Rockstar vai dar uma atenção bem forte pro clima. O Red Dead já tinha diferentes tipos de nuvens, né? Mas aqui, pelo menos pela minha impressão, parece que vai um passo além mesmo. Bem interessante. Esse eu não tenho muito o que comentar. A gente vê o pôr do sol, muito bonito. Um bando de pássaros ali no céu. O único detalhe mais interessante que eu tô vendo aqui é uns pedaços de pano, uns trapos presos ali no arame farpado. E eu imagino que talvez tentaram fugir da prisão e aí o tecido do cara ficou aí no arame farpado. Será que é isso? É a coisa mais louca que eu consigo perceber aqui. Nesse take. Depois nesse take nós vemos a Lúcia, né, galera? E aqui é revelado que a pronúncia de Lúcia, na verdade, é Lúcia. E a gente tem a revelação do nome da protagonista. Esse take aqui tem muitas coisas interessantes, né? O que eu mais achei interessante é o vidro distorcendo a imagem, igual acontece na vida real. Eu achei muito foda. A gente já viu isso em outros jogos, claro. Mas lembrando que GTA é um jogo de mundo aberto. Então, alguns detalhes impressionam mais por ser de mundo aberto. Pelo take aqui, né? Obviamente ela tá na prisão. E eu achei muito legal esse detalhe do rosto. Tem aqueles pequenos poros que tem na pele e tal. E o detalhezinho da costura da roupa dela também. Tá muito insano. Você consegue ver as mini dobrinhas que tem no pescoço dela. Eu acho muito foda. A física do cabelo. Parece que eles vão trabalhar bastante na física do cabelo. Porque quando ela move o rosto, aqui você percebe o cabelo se mexendo. De uma forma muito realista. Eu achei bastante interessante. Uma coisa muito curiosa sobre esse trailer, né? É a cara da Lúcia de quem tá tomando um sermão da mulher e tal, né? Porque ela fez coisas que não devia. E a atuação é muito legal, né? Da mulher falando e ela meio com cara, assim, de quem tá tomando o sermão e tal, né? A análise inicial que a gente tira dessa cena, né? É que ela é uma cena do modo história. Que acontece em algum momento do modo história. Mas eu gostaria de trazer uma especulação além, tá galera? Que pode estar errado, obviamente. Mas eu achei interessante comentar isso com vocês. Vai saber se não tem algum novo sistema de prisão no GTA 6, né? Talvez o jogo lide com uma forma diferente quando o jogador for preso. Talvez tenha alguma cutscene. O que vocês acham? Não sei. Mas eu acredito que seja mais provável ser uma cena do modo história mesmo. O Take 3 abre com um barco. Até onde eu sei, esse barco não tá no GTA 5. Nem no universo HD, tá? Já deu uma pesquisada e tal. Porque eu achei bem da hora esse barco, mas eu não achei ele. No GTA 3D, o mais parecido que eu achei era o Tropic. E aparentemente é um veículo exclusivo do GTA 6. Não tem que a gente consegue ver alguns golfinhos pulando. Imagino que vocês viram, né? E isso já me passa a ideia, tipo assim, você passando por esse sítio um monte de golfinhos correndo atrás do seu barco. Deve ser bem legal. E parece que ali na frente a gente tem alguns tubarões. Eu achei muito curioso, porque se for tubarão mesmo, as pessoas estão nadando muito perto do tubarão, né? Meio perigoso isso. Mas enfim. Aqui também a gente vê vários jetski. Provavelmente é o Sea Shark, que a gente tinha no GTA 5. Não sei se vai ter outros modelos de jetski. Também tem alguns pássaros andando em bando aqui. A gente já tinha pássaros andando meio que em bando no Red Dead, se eu não me engano. E corrente se estiver errado. Mas realmente tá muito interessante isso daqui, né? A gente vê esses pássaros andando em bando no jogo. Tá bem legal. Uma coisa curiosa, né? Que eu acho que muita gente notou. É que os guarda-sol dessa praia, eles estão enfileirados. E agrupados em cores. E eu vi um monte de gente se perguntando o que era isso, né? O que estava acontecendo? Por que esses guarda-sol estão desse jeito? E eu fui dar uma pesquisada, né, galera? E aparentemente é de uma empresa que aluga guarda-sol que fica em Miami e tal. Por isso que eles têm essas cores diferentes aí. Parece que eles têm uma parceria com os hotéis dali. Quem mora em Miami pode comentar mais sobre esses guarda-sols enfileirados aí, que é um negócio muito doido. O take avança e ali do lado a gente pode ver a famosa Ocean Drive. Dá pra identificar que é ela por causa do Colony Hotel. Por causa de todo o cenário também, né? E em frente tem aquelas palmeiras que praticamente dão a identidade de Miami. Esse hotel que aparece aqui, bem pequenininho ali no take, no GTA Vice City se chamava Colony Hotel, né? Na vida real ele se chama Colony Hotel. Provavelmente ele vai ter esse nome no jogo também. O que mais me impressiona aqui, né, galera, são os detalhezinhos dos prédios. Você vê muito lugarzinho ali que aparentemente dá pra você andar, né? O topo dos prédios com as coberturas aparentemente vão ser exploráveis, porque tá muito detalhado. Nós vemos as nuvens volumétricas, né? Eu acho que era óbvio que isso ia estar no GTA VI. E no final a gente vê um avião, daqueles aviões que conseguem pousar na água carregando um cartaz, que aparentemente é o Dodô do GTA Online. Engraçado que no GTA San Andreas ele tinha o nome de Skimmer, né? O Skymer, não sei a pronúncia correta. Ele tá carregando um cartaz escrito 919. E na frente tá escrito, por que o número 69 se você pode 919? A gente quase perde os prédios de vista, muito interessante, né? Enfim, lá atrás a gente consegue ver meio que um trecho de água, que provavelmente é aquela parte de água que separa Miami Beach do continente na vida real, né? No jogo eu imagino que vai se chamar Vice City Beach, como era no GTA Vice City mesmo. Mas enfim, a gente vai ver. Nessa cena nós temos um prédio muito bonito. E você pode ver que tem alguns detalhes muito legais nas sacadas, que é a vida real, né? Pessoas colocando toalhas e roupas na sacada, tem plantas na sacada, isso é muito legal. As janelas todas diferentes umas das outras. Ali na parte de baixo a gente consegue ver alguns NPCs e alguns embaixo de guarda-solos e tal. Provando que essa área provavelmente vai ser acessível. E nas janelas, né galera, tem uma coisa interessante. Aparentemente as janelas aqui, elas estão em parallax, que é tipo um mapeamento 3D que faz pra criar um ambiente ali que parece tridimensional, mas ele não é. É tipo aqueles interiores do Spider-Man, que eu já falei há muitos vídeos atrás e tal. Só que tem um problema, se você olhar a cortina, ela tá sofrendo influência da luz. E a gente consegue ver as repetições da janela também. Tem uma planta que ela meio que parece tá colada no vidro, né? O que é um indício de que o interior usa parallax. Em alguns lugares parece parallax, outros não. Eu não vou falar que os interiores serão entráveis, né galera? Não tem como a gente saber. Seria muito legal se tivesse, né? Teve aquele garoto do vazamento que disse que ia ter 70% dos interiores entráveis, mas isso é uma coisa que a gente não tem como saber. Outra coisa, né galera? Uma outra questão sobre esse prédio, que é o seguinte. Se nós não podemos entrar nos prédios, eu fico me perguntando como acessar o terraço dos prédios. Porque a cobertura dos prédios, ela é toda detalhada pra você acessar elas, como nós vimos no take anterior. Então, eu imagino que pelo menos alguns apartamentos vão ser entráveis. Eu acho que você vai conseguir pegar um elevador pra ir lá na parte de cima. Porque se não, a única forma de você acessar a parte de cima, a cobertura, o terraço desses prédios vai ser de helicóptero. O que não faz muito sentido. Você só vai poder chegar lá de helicóptero? É meio estranho, né? Não sei, vamos ver. Aqui nós temos um aerobarco correndo por uma área pantanosa, né? Com fogo e também simplesmente absurdo. Tem dois caras ali no barco com uma arma, provavelmente caçadores. Uma vegetação muito bem detalhada, né? Tem uns patos voando no céu. Uma cena muito bonita. Aqui o mais interessante é o aerobarco mesmo, que é um veículo que vai ter no GTA VI. E não tem muito o que comentar além disso. Essa cena, ela tá insana. Olha o tanto de animal na tela. Provavelmente eles fizeram uma composição aqui pra ficar mais bonito pro trailer e tal. Mas ainda assim tem muito animal, né, galera? Olha o tanto de pássaro, né? Tem flamingos ali. Você consegue ver patos voando e outro tipo de pássaro que eu honestamente não sei qual que é. E tem três jacarés ali tentando predar os animais. Um pântano simplesmente muito detalhado. E é legal porque não dá pra ver nem resquício de cidade ao fundo. A gente vê só mato lá do outro lado. Eu imagino que essa área, ela vai ser gigante pra explorar. Famosíssima cena da praia. Que é simplesmente insana a quantidade de NPCs, né? O que mais impressiona aqui é a naturalidade das ações dos NPCs. É difícil dizer se vai chegar assim na versão final. Nós vemos muitos NPCs com muitas ações diferentes. Andando em grupos, interagindo entre eles. De uma forma muito mais dinâmica do que no GTA V. É um casal correndo com pincher, um NPC jogando um protetor solar na mulher ali. Um cara deitado tirando foto da mina. NPCs reunidos fazendo coisa diferente. Tem um monte de elemento na tela. Tem boia, cooler de cerveja. Tem um negócio ali pra cobrir as pessoas que é tipo um guarda-sol diferente que a pessoa fica deitada ali, né? Um negócio simplesmente insano. Aquele helicóptero aparentemente é o Super Volito do GTA Online. O Jetsky provavelmente é o Sea Shark. Tem uma caminhonete ali de salva-vidas também. Enfim, take dos barcos. O que mais me chama a atenção aqui é as nuvens volumétricas, né? Que igual no Red Dead também, você pode perceber que ela sofre a ação do sol, né? Parece que o tempo tá meio que mudando. Realmente tá bem bonito na minha visão. A gente vê um navio cargueiro e tá tipo tudo funcionando ali, sabe? Tipo, o navio parece que tá sendo carregado de uma forma bem legal. Eu achei muito interessante que tá bem funcional mesmo. Um monte de coisa funcionando. A gente vê barcos. Acredito eu que esses barcos tenham no GTA. A maioria deles. Porém, tem um barco ali que ele tem tipo uma frente dupla. Vocês conseguem enxergar? E eu não me lembro de ter visto esse barco no GTA nem no online nem no 5. Vocês comentem se tem. Mas eu acho que é novo esse barco. Acredito eu. Esses dois aí eu esqueci o nome deles. Mas eu lembro desses dois barcos no GTA. Tem esse take da mina no conversível. Eu honestamente não sei qual carro que é esse que ela tá em cima, né? A gente vê um outro carro lá do outro lado, galera. Que eu também não me lembro o nome dele agora. Eu ia pesquisar aqui. Eu até dei uma pesquisada. Acabei não encontrando. Mas eu já vi esse carro no GTA. Ele não me é estranho. Você pode ver que no carro tem um cara, né? Com um celular. Parece que meio que filmando ou fotografando alguma coisa. Aparentemente a mina que tá, tipo, com os braços levantados e tal. A gente tem um prédio lá que parece um prédio cheio de neons e tal. Parece um prédio gamer, né? No início da cena, né? A gente tem algumas revelações de alguns locais. Alguns nomes de locais. A gente tem ali Kelly County, ou em português, Condado de Kelly. Stockyard Downtown. VCI Airport, né? Que é as três siglas do Aeroporto de Vice City. Que provavelmente vai ter esse nome também. Muito interessante. Já aqui aparece uma rua com muros totalmente grafitados, né, galera? E vários carros tunados, né? Low Riders e tal. Parece que tá tendo um evento de carros. Eu reconheço vários desses carros aí, mas eu confesso que eu não lembro o nome da maioria deles. Tem um grupo ali com porta-mala aberto. Aparentemente, parece que tá tendo um encontro de carros ali nessa localização que tá aparecendo ali, né? Os carros estão estacionados pra alguma coisa que tá sendo ali, que tá acontecendo ali. A gente não sabe se é um evento do modo história. O que mais me chamou atenção aqui foi no detalhe dos fios, né? Os fios todos enrolados ali no poste, né? Tem um fio que tá até tudo meio esquisito, meio que um emaranhado de fios ali, que eu imagino que é como é a vida real. Ou seja, o detalhe meio feio dos fios, vamos falar assim, vai tá no jogo. Olha que interessante. A cena do Strip Club, eu não tenho muito o que comentar aqui. Ele parece bastante o Polyposition do GTA Vice City, né? Que era esse local do GTA Vice City. Eu não vou comentar muito sobre essa parte do trailer, tá, galera? Porque eu já vi relato de gente tomando restrição no vídeo por causa dessa cena, mas enfim. O que eu mais tenho pra comentar aqui é a quantidade insana de NPCs nesse interior. Aqui nós temos dois caras se cumprimentando. Podem ser dois personagens do modo história. Ou podem ser personagens de eventos secundários, a gente não sabe ainda. O que mais chama atenção aqui é, de novo, o detalhe das roupas, né? Tem a costura da roupa que tá muito da hora, né? Das correntes e tal. Tá bem interessante. Daí a gente tem um Take Device City meio longe assim, né? Com o Draw Distance simplesmente impressionante. A gente tem alguns prédios iluminados, outros não. O que mais chama atenção aqui é que tem um iate gigante lá na esquerda, que aparentemente vai ficar ali o tempo todo pra estar aparecendo aqui. E tem uma variedade de barcos muito grande ali na esquerda, né? Eu imagino que eles vão trabalhar bastante a parte marítima desse jogo e a gente vai ter uma infinidade de barcos nunca antes vista, né? Tanto barcos quanto qualquer outro veículo aquático, né? Submarino e tal, jet ski. Tem muita coisa no trailer mostrando isso, né? Vice City, eu imagino que eles vão focar bastante na parte do mar. Essa cena, na minha opinião, ela tá muito bonita, tá muito linda. Eu não tenho muito o que comentar aqui. Esse Take também é muito clássico, né? O Take da cena da Ocean Drive, da vida real. Aqui tem muita coisa também. Esses três carros aí, eles são bem clássicos do GTA, né? A gente tem o Tita clássico, né? Ele tá um pouquinho diferente do Tita que a gente tem no GTA V, que ele tá mais... Ele tá um pouquinho diferente. O carro atrás dele, acredito eu, imagino que vocês vão saber qual que é, é o Comet. Tá um pouquinho diferente do Comet do GTA V, né? Tem algumas alterações ali e tal. Talvez seja um modelo revisado pro jogo, né? Talvez um modelo 25, né? Lá na frente dele, a gente tem um carro Grote, que eu esqueci o nome desse caramba desse carro já. Carbonizer, o nome dele. E tem muitos outros carros ali que me lembram do GTA. Tem o inspirado na Lamborghini, que passa lá do outro lado e tal. Enfim, não tenho muito o que falar aqui. Comentando de novo, Ocean View, hotel do Tommy Versace, pode ser visto lá ao fundo. E uma coisa bastante curiosa é que em uma das interiores, lá na parte de cima, parece ter uma televisão ligada. Será que isso quer dizer alguma coisa que a gente vai poder acessar aquele interior? Fica a pergunta aí. Temos um take de uma balada, que tem uma DJ, uma balada cheia de gente. Lembra muito o Clube Malibu do GTA Vice City? Pode ser que tenha esse nome, né, galera? Difícil dizer se é uma cena da história ou é um negócio que fica ali funcionando. Se o jogo vai ter baladas que vão funcionar à noite, mas fica a dúvida aí. Eu não tenho muito o que comentar aqui. Aqui é só a quantidade imensa de NPCs que tem nessa cena. Muito louco. Take da Ponte, na minha opinião, um dos takes mais lindos de todo jogo. Uma das coisas que eu achei interessante é que, de novo, o foco, que parece que esse jogo vai ter veículos marítimos. Tem uma variedade grande de barcos. E tem, inclusive, um barco ou navio cargueiro passando ali na parte de baixo. É um veículo bem grande e parece ser bem interessante também. Um avião que pousa na água. Não me parece muito o Dodô esse avião. Manda aí nos comentários se vocês lembram desse avião aí. E uma coisa curiosa que a comunidade notou é que ali na parte de cima parece ter um dirigível. Aparentemente, no GTA VI, também vai ter dirigíveis pra você pilotar. Aqui estão vários personagens em uma cobertura do jogo. Como eu falei pra vocês, eu acho que a gente vai poder acessar a cobertura dos prédios pela parte de baixo. Acho que não vai ser só por helicóptero. Tenho essa teoria aqui. Não é possível que seja só por helicóptero, né? Senão você vai pousar o helicóptero aí e você vai quebrar tudo. Fica a dúvida. A coisa mais legal aqui é a física do cabelo dessa mina, que simplesmente tá um absurdo, né? A física de todo o cabelo tá simplesmente surreal. Tá tendo uma discussão na internet se é a Lúcia ou não, né? Eu, honestamente, não sei o que pensar. Eu fiquei bem confuso quando eu vi ela pra falar real. Tem hora que parece outra pessoa, tem hora que parece a Lúcia. Só que a galera já identificou que tem pintas no rosto dela que são iguais à da Lúcia. O que pra mim é quase uma prova de que é a Lúcia realmente. Não é possível que ela ia ter duas pintas no mesmo lugar e ser outra pessoa, né? O que vocês acham? Acho que é, porque as pintas é muito difícil, mano, não ser outra pessoa com as mesmas pintas. Aqui ela tá num take muito de capa de GTA, né? Pra mim, esse take que ela aparece aí parece a capa do GTA 6, né? Aquela cover girl dos GTAs que tem e tal. Não sei se vocês concordam comigo, mas enfim. Placa Vice com um time lapse acontecendo de fundo. Um fog muito bonito. Realmente muito legal. Aqui também não tenho muito o que comentar. Aparecem algumas cenas, né, galera? Que eu vou comentar elas juntos, né? A gente tem aí uma parada meio que de rede social. A galera tá especulando muito o que significa essas cenas gravadas de rede social e tal que aparecem no trailer. Muita gente tá dizendo que pode ser que tenha alguma coisa relacionada a isso no jogo, né? Acontecimentos que você vai filmar as pessoas na rua e vai ter algum impacto no jogo em si. Pode ser algum... Eu acredito que muitos desses acontecimentos serão eventos aleatórios que vão acontecer. Tipo, o cara lidando com o jacaré, você vai ter que ir lá ajudar ele a tirar o jacaré dali. Tipo, eventos aleatórios e os estranhos e doidos, né? Do GTA 5. Não sei se vocês lembram que eram as missões secundárias. Mas eu imagino que é mais eventos aleatórios mesmo, né? Por exemplo, tipo esse local onde os carros estão fazendo... Estão derrapando no chão. Tem uma parte que aparece um jacaré entrando numa loja de conveniência. Uma coisa curiosa é que se você olhar no fundo, isso daí na verdade é um posto de gasolina ali. E o carro tá abastecendo. Será que você vai ter que abastecer o carro no GTA 6? Me cair a dúvida, né? Será que os carros vão ter níveis de gasolina? Isso é uma mecânica que eles iam ter que tomar muito cuidado. Senão o jogo pode ficar chato caso eles coloquem isso, né? Tem uma cena da polícia, tipo, quebrando uma porta ali, invadindo um local. E a galera tá teorizando sobre se o jogo vai ter um sistema de câmera de ação. Modo de primeira pessoa é óbvio que vai ter, né, galera? Todo jogo da Rockstar tem. E pode ser, você já imaginou jogar dessa forma aí? Eu, se eu pudesse dar um achismo aqui, um palpite, eu acho que pode ser alguma coisa jogável isso daí. Que tá bem interessante. Vai ter um foco muito forte em coisas filmadas, parece, né? A impressão que dá. Tem esse take do cara dançando, né? A galera percebeu nesse trailer, né, que ali na porta tem, tipo, umas paradas remendadas com silver tape, né? Um detalhe simplesmente insano que a galera percebeu. Lá atrás a gente vê o nome escrito Vice Beaches, né? Vice Beaches pode ser o nome Miami Beach também dentro do jogo. O que vocês acham? Fica aí a especulação. Esse cara em cima da caminhonete dançando, a coisa que eu mais achei doido foi o detalhezinho da pintura da caminhonete, né? Os reflexos da caminhonete eu achei que realmente estão impressionantes. Aqui eu também não tenho muito o que comentar. Depois vem essa cena do cara regando o jardim quase que como veio ao mundo, né? O que eu mais achei louco nessa cena é a viseira dele, que é meio que transparente, assim. Eu achei bem legal. E o jardim dele tem uma vegetação simplesmente insana, cara. Olha a vegetação da casa dele. Um negócio denso, muito louco. A extremamente comentada cena da lama, né? Que é o True Billy Mud Club. Eu imagino que True Billy vai ser meio que os headnecks do jogo, né? Tô teorizando aqui e tal. Aqui o que chama atenção, pelo menos pra mim, é o detalhe da lama nos personagens. Eu imagino que você vai ficar todo sujo quando você entrar na lama. Pelo menos é o que dá a entender isso daqui. Se o seu personagem for lá no meio da lama, né? E tiver acontecendo isso daí, os carros espiarem lama do seu personagem vai ficar marcado. E as marcas de lama no personagem estão muito bem feitos. É uma coisa bem interessante. Como eu falei no vídeo anterior, a gente vê o Monster Truck ali sofrendo a influência da física da lama, o que parece ser muito legal. A gente vê muitas pessoas ao fundo e a galera tá dizendo que podem ser crianças. É importante lembrar, né, galera, que aquelas pessoas ali que muita gente tá dizendo que são crianças, eles estão ajoelhados, tá? Tem uma parte ali da cena que você consegue perceber que o pé dele, na verdade, tá ajoelhado. Se eu pudesse dar um chute, galera, eu acho que não é criança não, viu? Eu acho que é só dois caras que estão ajoelhados ali e dá a impressão deles serem crianças. Mas não sei, posso estar errado. Essa cena do cara quebrando a mesa, né, que ele pula de uma caminhonete, aí ele cai de costas numa mesa. O que dá pra perceber aqui é que uma festa tá acontecendo longe da cidade, né, com neons e tal. Parece uma festa, tipo, isolada, tá ligado? O que dá pra perceber é que tem um morro ali no fundo, né, não sei se vocês perceberam. Agora, outro detalhe que eu achei mais louco aqui é quando os copos, eles caem no chão e soltam o líquido, né? Você consegue ver o líquido das garrafas espirrando pra tudo quanto é lado. Um detalhe simplesmente impressionante, na minha opinião, né? Parece que vai ter alguma, pelo menos uma simulação simples de líquido, né? Você consegue ver, tipo, a água espirrando, assim, pra tudo quanto é lado a hora que ele pula na mesa. Acho que eles fizeram esse take pra mostrar isso mesmo, o que também tá bem interessante. Depois tem o Jason e a Lúcia dentro do carro na perseguição. Detalhe da mão e da pele do Jason, tá um absurdo, tendo tecido da camisa também. O couro do banco da Lúcia também tá muito bem detalhado. Detalhe pra Lúcia, né, na hora que ela se levanta, assim, o banco, ele parece ter alguma resistência, né? Ele se mexe como se tivesse física no banco também, um bagulho muito doido, mano. Depois tem uma cena, né, de um carro que bateu em uns tanques de água ali. Eu não sei se isso é só pra kitsine ou se isso daí dá pra gente sinalizar que é a física de destruição do carro, né? Tipo, o carro vai tombar e o NPC vai sair se arrastando debaixo do carro, que seria muito louco. Isso passa a impressão de que coisas que acontecerem no jogo, né, vão ser noticiados pelo Weasel News. Ou talvez seja só um negócio passando na TV, um comercialzinho de televisão e seja só isso. Depois tem a cena do cara cheio de tatuagem, né, galera? O que a gente vê aqui é o distintivo da polícia ali atrás. E a gente pode ver a descrição Vice Dale County, que aparentemente é um dos condados que o jogo vai se passar. A gente já tem o Kelly County e esse aqui é o Vice Dale County. Vocês podem perceber que tá escrito em espanhol. Eu achava que isso poderia estar acontecendo em algum outro local, mas a galera me informou que em Miami tem muito noticiário em espanhol. Porque parece que tem bastante gente lá que fala espanhol, o que é bem interessante. A gente vê aqui uma gangue de motoqueiros, aparentemente. O noticiário tá dizendo que a polícia não consegue pegar a gangue de motoqueiros, né, de novo. Como você pode ver, uma parte a gente vê o jogo aparecendo e depois uma cena do noticiário, né. Pode ser que as coisas que acontecem no jogo vão ser noticiadas ao vivo no noticiário, mas isso é só uma especulação. Depois tem um cara apontando pra câmera, né. O que eu mais achei da hora, que é o detalhe da caminhonete ali, os reflexos e tal, estão muito bonitos. Tô achando muito foda o detalhe dos carros. Pra mim, pelo menos, tá bem da hora. Depois a gente tem um take do carro derrapando. O detalhe mais interessante aqui é que na hora que o carro faz a curva, a Lúcia, ela tá segurando no carro por causa da força G. Óbvio que isso pode ser uma cutscene, mas pode ser que isso seja uma coisa que vai acontecer com os personagens quando você estiver correndo e tal. É a Rockstar, né, galera. Eles podem colocar esse tipo de detalhe. Eles parecem felizes, que aparentemente parecem estar fugindo de algum assalto que deu certo. Ao fundo, a gente vê uma loja de armas e penhores, né. Aparentemente, não vai ter só o Amunation pra comprar armas. A gente não sabe se o Amunation vai estar aí, né. E uma placa, aparentemente, indicando que eles estão em Portugal Horn, né. Que é uma das localizações aí que vai ter no GTA. A gente tem, então, aqui a cena dos dois em um assalto. Aparentemente, eles acabaram de fazer o assalto porque o Jason tá com o dinheiro segurando, né. E eles estão saindo apressado da loja. Os detalhezinhos da loja tão absurdos. Você consegue ver uma câmera ali na parte de cima, né. Essas câmeras de segurança, pode ser que elas tenham alguma importância no gameplay, mas a gente vai descobrir só no jogo mesmo. O Jason parece ter uma mecha de cabelo branco. Imagino que vocês repararam. O detalhe da testa dele também tá muito da hora, achei interessante. As garrafas estão absurdamente detalhadas, né. Enfim, a cena dos dois conversando com o outro, né, um falando pra confiar e tal. As texturas de tudo aqui tá simplesmente um absurdo. A pele do Jason, as rugas do rosto dele, da exposição ao sol, estão simplesmente um absurdo. Tem muitas pessoas teorizando sobre essa cena aqui, né. Dizendo que, na verdade, o trailer, ele acontece de trás pra frente, né. A história do jogo de trás pra frente. Pode ser, tá, galera. Mas pra mim, honestamente, não tem muito indicativo. Isso é uma teoria, né. A gente não tem como saber se é verdade. Essa é a cena que mostra que os dois realmente têm uma relação, né. É a cena que a gente vê que os dois são um casal mesmo. Prova que eles são um casal oficialmente, né. Depois tem a cena dos dois entrando na loja, né. Entrando numa loja chamada Uncle Jack Liquor Store. Que vai ser uma marca e tal. Aqui eu não tenho muito o que comentar. Além do que é uma cena foda pra caramba. Bom, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você assistiu até o final, manda aí nos comentários. Essa foi a minha análise detalhada do trailer. Eu acho que vai ficar um pouco maior do que eu esperava que fosse, né. Eu não analisei tudo certinho, né, galera. Esse trailer tem muita coisa. Eu só apontei as coisas que me chamaram mais atenção. E eu espero que vocês tenham gostado. É isso então, galera. Muito obrigado. Sucesso, abraço. E até mais. Tchau, tchau, tchau.